Ah, pode soltear, você pergunta, ó, bata aqui mesmo, que era branco, só vai virar o tabuleiro. Você pode sair também de banco, né? Não, não tem problema, eu vou sair primeiro. Boa, tá valendo, tá valendo, aposto, faça as suas apostas. Valdomiro Indi Tuca, dois caras. Hum, Valdomiro Indi Tuca. É, Valdomiro Indi Tuca. É o jogo. É, mano, eu não imagino jogando de preto que eu tô jogando aí, não vai dar certo, não. Ih, já ficou com medo com a equipe que botou do Real, tá jogando tão bem até agora. Não, 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 porque o meu jogo não é esse, não. O jogo não é de jogar só. Tá jogando bem, né? Trocou bem, trocou, trocou bonito. Valdomiro Indi Tuca. Trocou bem, se eu não troquei, tá no salto. Tinha uma pedra marcando tudo. É mesmo, meu Deus. Ih, rapaz, eu não tô, caramba. E aí, rapaz, eu não tô, caramba. E aí, rapaz, eu não tô, caramba. E aí, rapaz, eu não tô. Oi, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Ah! Ah, nada! Que é apostado, não é? Aí já era mesmo. Eu tô vendo, vai comer duas semelhinhas. Eu deixei dar o balão nele aqui. Vai, conversa, mas joga que eu vou dar um corretivo nele aí. Puta que pariu. Duas pedras de garça, homem, pô. Eu vou bagunçar esse jogo. Um cara do meu nível não pode ver esse jogo. Não dá mais valendo ainda. Vou contar até cinco. Pariu. É.